O bairro de Fonton, na cidade da Praia, acolhe amanhã o Festival de Ocesano de Canção 2022. Um encontro de jovens para refletir sobre os vários problemas sociais que fazem parte do processo de evangelização da camada juvenil da Igreja Católica. A sexta edição do Festival de Ocesano de Canção realiza-se este final de semana, na zona de Fonton, na cidade da Praia. Este ano, sob o lema Juntos com Maria para Cristo, o Festival pretende promover o encontro de reflexão sobre os valores humanos e servir também de caminho para a evangelização da camada juvenil. Criar uma dinâmica para despertar nos jovens o interesse pelos ensinamentos de Cristo, através da música. O Festival de Ocesano de Canção é uma atividade que nós, no Santa Bá, enquanto jovens da Diocese de Santiago de Cabo Verde, te canta, te louva a Deus com a nossa capacidade, a nossa criatividade e essa forma muito original de jovem ser, que é de recriar. Nós nos foi chamados a lhebes atividade, precisamente para aquela comunidade lá, que na verdade é uma comunidade muito bela, mas que nós nos crê lhebes jovem para essa realidade, onde que nós nos crê bem, reflete também sobre os valores humanos, que nós já nos falamos de comunhão. Hoje há tanta necessidade, nós nos falamos de uma cultura de paz. Seguindo o apelo do Papa Francisco, este palco de festival, esclarece o Padre José Cabral, veio para atenuar os vários problemas sociais e criar um clima de harmonia, amor e cultura de paz. Para já, esse intercâmbio de jovens que nós nos procuramos, proporciona, a nível do secretariado de Ocesano de Juventude, cria esse espaço ali para jovens, partilha também essas experiências e, através da música, nós nos pôde também sublinhar várias dimensões, sobretudo a dimensão dos valores humanos. Nós nos estamos vivendo em um tempo que, primeiramente, não precisa de ter jovens da caminha junto, com um horizonte também traçado em comum. O Papa Francisco tem estado a falar no chão de vivência num barco. Nós tudo estamos num barco, nós estamos na caminha junto. O Festival de Ocesano de Canção começa a partir das 9h30 da manhã, com uma celebração eucarística na paróquia de São Paulo Apóstolo. E o palco para atuação abre a partir das 12h30 e contará com a atuação musical de jovens de Santiago, Maio e Brava, que no final vão receber medalhas de participação.